Gaúcha Eu quero que saibas que eu tenho penado Sofrido bastante, estou amargurado Me dá teus carinho, quero teus agrado Me dá de um gaúcho que sofre calado Meu pinta na cinta de bala rodeada Viajo de dia, outre e madrugada Atravessa os campos, coxira e canhada Pra te ver, gaúcha, não receio nada Gaúcha parceira, meu botão em flor Você tem a pena deste sofredor Coração que ama com tão grande ardor Sem você, gaúcha, morrerei de amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL